Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram na Avenida 10 de Dezembro. Eles foram dar atendimento a um senhor que foi vítima de um atropelado. Amigo, você pega uma avenida escura, uma avenida de um trânsito que infelizmente não é um trânsito devagar, que as pessoas não respeitam velocidade ali, você pega uma série de fatores que infelizmente ocasionam vítimas. E tem trechos, não era pra pessoa estar passando pela própria avenida, né? Tem trechos ali que infelizmente tem um canteiro no meio, aí a pessoa resolve fazer essa travessia. Infelizmente, muitas das vezes não dá certo. Você pega lâmpadas assim, ó, completamente apagadas. Não é que tá mais ou menos, que tá... não, queimada. Zero, zero, zero de iluminação. Caminhão do Corpo de Bombeiros e também a Ambulância do SEAT deslocaram até a Avenida 10 de Dezembro para atender uma vítima que foi atropelada. Sargento Guevara, como que foi a situação? Então, houve um... segundo a vítima, houve um atropelamento. Ele não soube dizer certo, né? O carro evadiu do local. Mas disse que tava bem próximo aí da guia e... e esse carro passou muito rápido e acabou aí acertando ele. Quais os ferimentos dessa vítima? Então, houve ferimentos leves ali nos membros inferiores, né? Perna, braço. E tinha um ferimento também no quadril ali. Mas foi ferimentos leves. O que chama a atenção é que a iluminação da via também é bastante baixa, pode ter atrapalhado o motorista. Sim, no local aqui, inclusive há luz apagada, né? Provavelmente aí queimaram uma lâmpada e a iluminação é bem precária. Quando esse tipo de situação acontece, o importante é que o motorista fique no local. É, pela situação que aconteceu, o ideal é que o veículo, né, que atropelou aí, permanecesse no local. Dar apoio, né, ao atendimento pra essa vítima. Mas, infelizmente, ele se evadiu. Música